O Hospital Veterinário da Unisc foi inaugurado nesta quarta-feira, dia 12. São mais de 2 mil metros quadrados que, a partir de agora, vão estar a serviço da comunidade e da formação acadêmica. Por conta das restrições impostas pela pandemia, a cerimônia ocorreu de forma híbrida, com um número reduzido de pessoas presentes na sede do hospital. Os demais convidados e a população em geral puderam acompanhar o evento por meio de uma transmissão ao vivo. Para a reitora da universidade, a solenidade consolida um projeto acadêmico e comunitário. A inauguração do Hospital Veterinário é muito importante para a universidade, que completa um requisito necessário para a formação, para a gestão municipal e para a população, para a comunidade local e regional. A Universidade de Santa Cruz do Sul contará, a partir de hoje e especialmente a partir de setembro, com o funcionamento desse hospital. E a prefeitura vai receber serviços em contrapartida à antecipação de recursos. Nós estamos muito satisfeitos com isso, porque isso qualificará e muito a formação dos nossos estudantes na área. Nós teremos ensino, pesquisa e extensão nessas instalações. A cerimônia iniciou com os discursos da reitora e do prefeito, que ressaltaram a importância da instituição para o bem-estar animal. O Hospital Veterinário da Universidade de Santa Cruz do Sul, situado na linha Pinheiral, na portão de entrada para Santa Cruz do Sul, numa área nobre, terá seu funcionamento 24 horas, com capacidade gradativa para mais de 100 atendimentos por dia. E é alguma coisa tão querida e tão importante, que consagra Santa Cruz na área do bem-estar animal. Depois dos discursos, foi realizado o desenlace da fita, seguido de uma bênção ecumênica. Logo após, os convidados foram divididos em pequenos grupos para conhecer as instalações da instituição. Para o prefeito de Santa Cruz do Sul, o Hospital Veterinário se constitui um importante marco para a comunidade. Esse aqui é um local que consagra a área do bem-estar animal. Nós estamos inaugurando um hospital veterinário. E eu entendo que, além do atendimento que aqui será feito, ele tem uma importância incrível, porque ele abriga os estudantes da faculdade de veterinária. Então, ele representa tudo em matéria de bem-estar dos animais e estudo para aqueles que vão desenvolver a sua profissão futuramente. Cedido pela Prefeitura à Unisc pelo período de 20 anos, o prédio foi totalmente reformado. Com custo total de mais de R$ 5,7 milhões, o Hospital Veterinário da Unisc está equipado para ser o hospital escola dos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da Unisc. A inauguração do Hospital Veterinário é imprescindível para a formação do aluno, porque a gente consegue colocar em prática todos aqueles ensinamentos teóricos de sala de aula. Além disso, é importantíssimo, porque nós teremos uma rotina extremamente grande pela parceria com a Prefeitura, e essa rotina vai proporcionar para todos os alunos a formação adequada do profissional médico veterinário. Com a parceria entre a Universidade e a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, o Hospital Veterinário irá atender demandas da comunidade e também as encaminhadas via administração municipal. A gente vai disponibilizar serviços internos, clínicos e cirúrgicos, diria que praticamente todos, mas não, captura e busca não, até a gente nem possui veículo para isso, né? Seria inviável para nós deslocar uma equipe interna do hospital para fazer busca e captura na casa ou animais resgatados, né? Aí sim tem a parceria com a Prefeitura, a Prefeitura faz essa parte desse serviço, e aí como a gente tem essa parceria, de lá eles encaminham para nós. O Hospital Veterinário da Unisc está capacitado para atender animais de pequeno, médio e grande porte e executar desde procedimentos de rotina até de alta complexidade, como cirurgias ortopédicas. Os atendimentos encaminhados pela Prefeitura vão começar no dia 1º de setembro. A data de início do atendimento a animais trazidos pela comunidade ainda será anunciada pela Universidade.